Bom dia, meus pavos de mel, bom dia, meus amores, que dia maravilhoso. Tô olhando aqui o céu, lindo, brilhando ali, com a glória de Deus. Gente do céu, bom dia, meus amores. Tava com saudade de mim ou tava com saudade de vocês? Dois dias de descanso. Sábado eu botei o vídeo, viu? Ai, Jesus. Não, sábado não, foi sexta-feira. Sexta-feira eu fiz o videozinho da NCC, né? Meus pavos de mel, vamos dar a vida aos nossos retalhinhos de brim? Eu tava dizendo, meu Deus, o que fazer com esses retalhinhos de brim? Porque brim é um tecido assim, de uma cor só, a vez um verde escuro, um verde sumo, um azul escuro, bem escuro. E aí eu disse, não, tem que ter uma ideia pra isso aqui ficar colorido. Aí eu comecei a fazer isso aqui. Isso aqui é um caminho de mesa, um banhinho. Isso aqui ainda tem os motivos de Natal. Mas como não é sempre Natal, Natal não é o ano todo, então a gente vai fazer o caminho de mesa de Natal, que só tem poucos retalhinhos, eu vou fazer esse daqui com vocês, entendeu? Vou fazer esse quadradinho que já tá aqui, ó. Aqui é costuradinho, quando falta a gente emenda, aí eu já risquei aqui pra cortar. Eu quero fazer isso aqui bem rapidinho, porque os minutos passam rápido, porque eu já tô com outros aqui cortadinho pra gente fazer, porque são outras tirinhas. E aqui, nós vamos fazer esse daqui, ó, que a gente vai aproveitar pedacinhos, tirinhas, e a gente vai fazer esse daqui, que vai ficar lindo. Esse quadrado aqui vai ficar lindo. É uma coxa, viu, gente? Ou coxa, ou tapete, ou trilho de mesa, ou trilho de cama, ou manta de sofá, o que você quiser fazer, ó. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu já cortei aqui, ó, gente, eu vou dizer a vocês. Eu botei os quadradinhos de 12 por 12, porque fica fácil pra gente botar todos os pedacinhos que a gente tem. Eu botei aqui 12 por 12, ó. Eu cortei aqui, ó. Isso aqui é um... Foi um negócio que eu tinha um quadradinho que eu tinha de 12 por 12, tá aqui 12 por 12. 12,5 por 12,5. Aí ele fica, quando a gente terminar de passar a costura, ele fica com 11,5. E aí, eu risquei aqui, no TNT. Oi, gente, mas se vocês não quiserem fazer no TNT, você faz só no murinho. Faça na... Na intertela. Entendeu? Faça no papel. Faça como vocês quiserem. O importante é que a gente faça isso aqui, ó. O importante é a gente fazer isso aqui, ó. Esse... Isso aqui. Pra depois a gente botar e fazer esses quadradinhos. E aí, você faz a por que você quiser. Eu achei isso aqui lindo, viu? Eu tô com esse daqui, esses motivos de Natal. Que já tá tudo aqui preparadinho. Porque aqui eu vou fazer um caminho de mesa, ó. Isso aqui é uns tecidos que eu tinha um restinho de motivo de Natal. Aqui, tá vendo? Aí, então, eu preparei esses quadradinhos pra eu fazer... Aqui eu vou fazer um... Um paninho de mesa. Ou de fogão, ou de mesa, de mesa, assim. De mesa. Ou da peça da cozinha. Alguma coisa assim, bem bonitinho. Vai ser quatro quadrados desse. Quatro quadradinhos desse que vai ser o meu paninho de Natal. Viu? Tá aqui. Tá tudo aqui. Eu acho que o vento levou um. Aqui, tá aqui. Então, é isso. Então, tá aqui. Que agonia é essa aí, dona Dina? Não. Não tô com agonia, não. Pera aí. É porque quando a gente começa a fazer o vídeo é assim mesmo. O vento chega aqui e leva tudo meu, ó. O vento já levou o papel. Já levou tudo. Aqui, ó. O brim vem assim. Vem essas cores. O que é que você vai fazer com a coxa de brim? Como é que você vai fazer uma coxa de brim? Você pode fazer tudo que você quiser. Porque aqui também você pode fazer uma aplicação. Você pode aplicar aqui, ó. Você pode aplicar uma coisinha aqui no meio desses retalhos e fazer. Você pode botar um vermelho. Você pode botar um verde e um azul. Você pode fazer esses tijolos. Então, aqui tá tudo doze e meio por doze e meio. Já tá tudo cortadinho aqui. Aqui que eu risquei, ó. Vem assim. A gente risca e corta. Eu risco assim. Eu boto aqui meu quadradinho em cima. Eu boto aqui, ó. Meu quadradinho aqui em cima. Acerto meus pedacinhos aqui. E eu risco e depois eu corto. Entendeu? Por quê? Eu não tô cortando ainda com o meu cortador. Eu não tô cortando ainda com a minha régua. Porque eu não tenho régua. Aí eu pedi a minha filha pra comprar uma régua pra mim. Mas ainda não chegou. Aí eu risco aqui. Risco aqui, gente. E corto. Olha, risca direitinho e corta. Essa tesoura não. Essa tesoura... É, essa tesoura soltou um negócio ali. Ela tá... Vou mandar meu filho consertar ela pra ela ficar boa. Olha. Olha que tesoura boa que corta quatro pedaços. Aqui você não perde. Porque aqui você já vai botar pra fazer essas tirinhas. Então, deixa logo lá. Agora aqui. E nós vamos pra máquina costurada. Deixa eu mandar um beijo gostoso aqui pra meus amores. Meus falo de mel. Minhas meninas lindas. Deixa eu mandar aqui bem rapidinho. Gente, tem tantas páginas já. Aqui, olha. Eu vou ler aqui, ó. Canal da Malu. Jussara Conceição. Elimã Ferreira. Raimunda do Carmo. Magda. Magda. Este é Garúbio. Não sei. Garúbio. Miguel. Miguel. Melque. Amélia Paz. Nívia Araújo. Jovânia Gurgel. Glória Maria da Torre. Carmelita Ferreira de Lima. Jussimara. Jussimara. Maria Sumaya. Adriana Melo. Simone Pires Carvalho. Jandira Pedrosa. Francisca Dias. Cida Guilherme. Elgeci Rezende. Elisama Ferreira. Valdete Fernandes. Ila Maria Pinheiro. Viviane Lider. Marlene Tarr. Ah, não sei. Márcia. Pati Chouveri. Márcia é minha professora, gente. Se inscreve no canal de Márcia, gente. Gente, Márcia é um amor de pessoa. Alice Santos. Maria das Graças. Maria Graça. Maria da Conceição. Creme. Eli Dionete. Bergamine. Alexandra Santa Oliveira. Roseli Rosa. Odete Milone. Raimunda Paiva. Oneira Costa. Sueli Moreira. Ira Junca. Isa Junca. Carmelita Maria de Jesus. Rosângela Melo. Isabel. Isabel. Monsanto. Maria de Fátima. Cláudia Anderson. Maria Rosa Santo. Maria de Paiva Santo da Silva. Custódia da Silva. Rita de Cássia. Maria Dogoguini. 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 Ah, não entendi, não. Maria Araújo. Nazira Tapete. Josélia dos Santos. Elga Alcuma. Noêmia Bernade. Raimunda Portela. Eli Vieira. Maria Luisa Santo. Elane Dias. Elane Dias. Mauriceia. Luciana Cardoso. Ivanete Braga. Áurea Cruz. Maria Aparecida Magalhães. Maria Aparecida Magalhães. Luís Marquês. Dilma Lopes. Vânia da Silva Fernandes. Maria José Carvalho da Silva. Lindalva Carlos. Guitéria Vieira. Carme Lúcia. Selma Sampaio. Selma Ferreira. Selma Moura. Maria Inês. Saindo do estresse. Gente, é muita gente. Conceição Simões. Família Tudo Arternal. Dilma Lopes. Dilma Lopes. Conce Simões. Lima Angel. Angel Tube. Angel Tube. Portal Tatiane Muniz. Maria Aparecida. E Jô Silva. Gente, vocês são lindas na minha vida. Jô Alves e Gasparina. Deus abençoe todas vocês. Que o Senhor abençoe cada uma. Que dê um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus venha reinar no nosso coração. E vamos ao que interessa. Vamos tirar os estresses. Olha gente, a tirinha eu fiz assim. Aqui eu botei as tirinhas. Gente, isso aqui é da camisaria. Viu? Isso aqui é a benção que Deus me deu pra minha caixinha. Cheia, 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 cheia. Eu fiz assim. Pra fazer os quadradinhos. Olha. Pra combinar as coisinhas. Né? Aqui ó. Não é? Vem tira grande, tira pequena. Vem assim. Aqui ó. Olha. Olha aqui. Eu botei assim. Agora a gente vai fazer os quadrados. Viu? Mesmo assim. Que eu vou fazer um quadradinho com vocês. E depois eu vou fazer mais os quadradinhos. E depois eu volto a mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo os quadrados. Esses daqui eu tô cortando assim, ó. Eu risco aqui. Meu vídeo é todo assim. Ó. Eu risquei aqui. E aqui. Eu passei esse quadradinho de 12 por 12. E eu risquei aqui. Minha tesoura e minha cameta tá aqui. Eu dou um cortezinho aqui no meio. E aí eu vou com a pontinha da tesoura aqui, ó. Eu corto até ali. Corto até aqui. Vou com o cortadorzinho. Aquele cortadorzinho de linha. E corta as pontinhas. Aqui. Cadê o outro? Aqui o outro, ó. Também tá arriscadinho no meio, ó. Tá vendo? Eu passei aqui 12 por 12. Esse paninho aqui é aquele dos motivos de Natal. Preste atenção, viu, meus amores. Vamos fazer nosso trabalho bonitinho, sem estresse, pra não ficar dodói. Sem consumir os neurônios, pra não ficar doente. Vamos ativar os nossos neurônios. Não é pra consumir, não. É pra ativar. Isso aqui ativa os neurônios. Deus é maravilhoso. Gente, Deus é maravilhoso demais. Eu tava lá embaixo molhando as plantas. A terra seca. Misericórdia, gente. A terra virou um torrão. Seco não tem enxadeta que entre na terra. Aí eu disse, ô meu Deus do céu, misericórdia. A terra tá muito seca. Aí molhei lá pra ter um pé de chuchu, já nasceu. O pé de hortelã grosso, o pé de parreira. Tá tudo bonitinho, tá tudo bonitinho lá. E ô meu Deus, que terra seca. Essa água aqui que eu jogo aqui de manhã não adianta nada. Vai ser muito pouco. Minha filha veio uma nuvem tão grossa, tão grossa, tão grossa. Que deu um pé d'água aqui, molhou tudo que a água escorreu lá. Encheu o pé, encheu tudo. Eu dei tanto glória a Deus e aleluia, que foi uma benção. Ó, gente. Agora aqui eu faço assim, ó. Eu boto assim. Porque eu quero que eles fiquem assim. O quadradinho fique assim, igual os outros. Que eu vou querer que esse quadrado... Deixa eu tirar essas tiras daqui pra eu armar meu quadrado pra vocês verem. Vou botar essas tirinhas pra lá que eu vou fazer elas. Gente, isso aqui vai dar tanto quadradinho, gente. Essas tiras rendem, 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 rendem. Que é uma benção de Deus. Deixa eu mostrar a vocês. Tá vendo aqui? O negócio tá ficando escuro. Eu tô aqui na frente da luz. Não sei por que que esse negócio tá escuro assim. Ó, tomara que não fique escuro no vídeo. Ó, tá vendo aqui? Eu cortei aqui. Eu abri aqui. Risquei aqui com a unha. Não passei ferro não, viu, gente? Ó, esse daqui... Eu emendei esse pedacinho daqui. Não tá igual a esse daqui. Porque não tinha. Aí eu peguei e emendei aqui. Aí eu vou botar assim. Aí eu vou... Fecho esse com esse. E fecho esse com esse. Faço o meu quadradinho assim. Veja se não vai ficar bonito. Vou pra máquina. Agora a gente vai costurar. Vamos pra lá. Ai, meu Deus. Isso aqui é a sacola... A sacola do... Da feirinha. Que eu já tô botando as coisas aqui dentro. Aqui é a sacola da feirinha da menina. Ó, a coisa que eu tô botando as coisas aqui dentro. Deixar aqui. A feira disse que vai ser dia 6. E aí E aí E aí E aí E aí Vou botar minhas tirinhas aqui. Aqui nesse cantinho, ó. Que eu vou fazer os outros quadradinhos pra vocês verem. Se a gente pudesse, tinha um dia todo pra fazer vídeo. Essas tiras, elas estão com 3 centímetros, viu, gente? Essa daqui, ó. Veio assim dobrada, ó. Ó. Essa veio assim dobrada. Esse friso aqui, ó. Eu tenho bastante desse vermelho. E do azul. Que veio assim dobradinho. Vou botar tudo pra aqui, pra ficar tudo pertinho. Gente, o vídeo já está em 17 minutos. Também porque eu fui ler o nome de vocês e mandar um beijo e um abraço. Porque a saudade é assim mesmo. Quando a gente vê essas meninas assim, a gente tem que dar atenção. Porque vocês são os amores da minha vida. São a minha chuva que cai do céu todos os dias. Eu já botei por cores aqui. Eu vou botar aqui. Se não der tempo eu fazer essas tiras hoje, depois eu faço com vocês. Vamos fazer logo esse quadradinho. Vamos fazer logo esse quadradinho. Então, dona Irina, deixa de acontecer que o resto não tem preço. Esse quadrado que eu estou fazendo é esse daqui, viu, gente? Eu vou emendar ele aqui. Aqui eu já vou emendar esse, viu, gente? Ó. Porque aqui já estava tudo cortadinho, tudo ajeitadinho. Eu já tinha botado eles tudo aqui. Já estava tudo aqui na minha... Na minha máquina pra fazer. Então, eu já vou emendar esse. Não é muito chamego, não, viu, gente? Vocês já sabem como é a minha cruz. Eu não quero consumir os meus neurônios. Eu quero é ativar meus neurônios. Eu não quero consumir eles. Eu quero fazer minhas coisas sem chamego. Sem agonia. Sem muita frescura. Quer dizer, sem frescura mesmo, né? Nem é muita, nem é pouca. É sem frescura. Sem frescura, viu? Aqui como ficou, ó. Tá vendo? Tá ficando assim. Ó. Ficando assim. Agora nós vamos pra o outro. Nós vamos pra esse daqui que nós vamos emendar todinho agora. Depois nós vamos passar pra o outro. Aqui é assim. Olha logo pra onde é que tá a listinha. Você vai botar as listas tudo na ordem certa. Passa uma costurinha ali. 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 Eu tava dizendo assim, eu tenho um retalhinho ali, que é de uma farda de um menino que faz uma limpeza aqui no condomínio. Aí eu disse, olha, meu Deus, como eles tão bonitinhos nessas fardas, e eu ganhei esses retalhinhos de brinde. E eu vou dar vida nos meus retalhinhos de brinde, eu vou fazer com que eles fiquem bem bonitos, bem bonitos, meus amores. Olha aqui, ó, mais um, que eu vou botar aqui. Olha aqui, diga aí se não vai ficar lindo, meus amores, diga aí. Poxa, vai ficar lindo meu trídeo de mesa, com motivozinho de Natal, só um pouco os retalhinhos que eu tenho, mas vai ficar bonito, ó. Aqui, ó, eu precisei emendar porque eu não tinha mais desse, ó, não tinha mais esse aqui não. Aí eu emendei um pedacinho aqui e botei, tá vendo? Aí, ó. Agora eu vou fazer o outro com vocês. Vou dar uma pausazinha aqui pra arrumar aqui os... Meninas, eu tô pregando assim, ó. Eu fiz assim, tá vendo? Eu tô pregando assim. Primeiro eu prego esse. Depois eu venho com esse daqui. Primeiro eu boto esse, depois eu venho com esse. É um por um, viu, gente? É um por um. Não pode ser tudo de uma vez, não. Mas vai ser um por um porque é um trabalhinho meio delicado, meio delicadinho. Aí a gente tira da máquina, corta aqui, bota pra cá. Vem com o vermelhinho. Vem com o vermelhinho, bota aqui. Vem com o vermelhinho, bota aqui. E volta pro vermelhinho. Vem com o vermelhinho. Ficou assim. Aí, eu venho com esse azulzinho, boto aqui em cima, arrumo direitinho e passo a costura em toda a lateralzinha. Já sabe que tecido anda, né? Se você não tiver cuidado, nada feito. Ainda mais esse daqui que ficou nesguiadinho, viu? Dá um pouco de nesga, tá? Esticando aqui com o lado. E eu vou com uma régua, passo a reguinha aqui em cima. Se o retalhinho ficou bom, eu faço. Se não ficou, eu arrumo, dou um jeito nele. Também a gente não precisa fazer de um a um, não. Faz logo um bocado, deixa ali, depois faz a outra etapa e depois vai fazendo. E aí, você faz. Só não pode é consumir os neurônios da gente, sabe meninas? É a gente vai fazendo aquilo que pode fazer e não pode consumir os neurônios não, gente. Porque a nossa idade não tá mais pra isso não. Se a gente consumir o restinho que a gente tem, a gente fica dodói, fica doente. Fica com mal de ozaime, fica com esquecimento, não sei de que lá das contas, só fica lembrando do passado. E aí, não pode. Então, pode, não pode. Fica lembrando do passado, as coisas ruins que passou, já passou. Agora, tudo novo, tudo novo, tudo novo com Jesus. E vamos renovando a nossa vida com Deus. Corta esses biquinhos. E vamos ver se o retalhinho ficou bonitinho. Vamos ver como é que a gente vai botar ele. Vamos botar assim, ou vamos botar assim. Vamos botar assim. Vamos botar esse vermelhinho todo pra dentro. Desenfiou. Desenfiou. Ó, gente. Eu tô botando assim, ó. Eu tô botando assim. Eu não tô botando assim, não, ó. Eu não tô botando os retalhinhos assim, não. Eu tô botando assim, ó. As tirinhas retas, viu? Eu tô botando as tirinhas aqui retinhas assim, ó. Primeiro, aí eu faço minhas tiras. Minha coleçãozinha, boto o alfinete e deixo ali. Minhas cores, no caso que eu fiz essa cor aqui, eu botei aqui, ó. Esse daqui estampadinho. Botei esse azulzinho aqui, tipo um azulzinho. Botei esse outro azulzinho aqui, de bolinha. E botei esse azulzinho, tipo, né? Um azulzinho piscina, entendeu? Aí eu vou fazendo isso aqui. Aí eu já deixei ali. Já tem várias tiras. Aí tem o verde. O verde também, que eu fiz a mesma coisa. Botei esse verde. Aí eu vou deixando assim, ó. Vou deixando assim, ó. Tá vendo? Vou deixando tudo assim. Porque aí eu vou trabalhando. Botei o marrom, botei o verde, botei o vermelho. Tô fazendo esse daqui com vocês. Aí eu não tô fazendo assim, atravessado assim, não. Eu tô fazendo retinho assim, ó. As tiras retas. Tá fazendo de um a um. A gente vai fazendo de um a um. Isso aqui é rápido. Isso aqui é pra fazer uma linda coxa de retalho, um trilho de mesa, um tapete, uma almofada. O que você quiser fazer ele. Aqui eu já botei. Eu já botei aqui. Eu já errei aqui. Eu botei primeiro o que não era pra botar. Deixa eu tirar. Primeiro é o de bolinha, gente. Primeiro é o de bolinha. É o de bolinha. Tá vendo como a gente erra? A gente erra e desmancha na cara, né? Porque não pode desmanchar depois, não. Quem estiver assistindo o vídeo todo vai ver, né? Já vem com o vermelhinho. Eu tô botando duas tiras vermelhinhas, porque tem bastante vermelhinho. Tem bastante vermelhinho que eu vou aproveitar. Então, eu tô botando bastante vermelhinho. Aí eu venho com esse marronzinho, que não é marrom, é meio um rosa queimado. Corta. Volta pra o vermelhinho. Volta pra o vermelhinho. Bota o paninho em cima, aqui que já tá tudo medidinho, tudo certinho. Bota aqui em cima, ó. Na beleza mesmo. É melhor cortar essas reparbas, né? Pra poder ver onde ficou o término, né? É melhor cortar aqui. Corta direitinho. E deixa só em cima do... Da estrutura. E aí, a gente já vê o que a gente vai fazer. Gente, eu recebi esses retalhos desse azul aqui, é porque é o maiorzinho que eu posso aproveitar. Porque eu fiz esse tamanho porque foi o tamanho, mais ou menos, do retalho que veio. Porque, senão, você não aproveita nada. Se for cortar maior, não vai dar certo. Porque não tem pra fazer maior. Só tem pra fazer nesse tamanho. E ele tem um... E ele estica um pouquinho. Agora aqui, a gente passa logo a régua. Bico com bico. Faz assim. Gente, isso aqui a gente não precisa tá fazendo um por um de uma vez, não. Viu? Faz logo tudo. Deixa ali e depois senta pra cortar. Viu, meus amores? Porque, senão, não dá tempo de fazer, viu? Senão, fica ruim de fazer um por um. Eu tô fazendo de um por um, assim, porque eu quero fazer esse videozinho aqui com vocês. Pra ensinar vocês esse retalhinho. Pra gente aproveitar todas as tirinhas que a gente tem. Todas as nossas tirinhas. E vamos que vamos. Que o vídeo já se foi. Ó. Ó. Com esses quadradinhos aqui, a gente faz tudo que a gente quiser. Faz tapete, faz almofada, faz bolsa, faz nesse pé, faz tudo que você quiser. Olha. Olha aqui como é. Vamos emendar logo aqui no meio. E vamos passar esse negócio aqui. Vamos passar a régua. Passar a régua nisso aí. E pronto. É emendando os retalhos. Meu amor, você, Jô. Jô. Alves. Que perguntou que tem três cores de tecido e quer fazer uma coxa 3D. Minha filha, eu emendo os retalhos, porque eu não corto, eu não corto o tecido inteiro. Não sei já viu como é, né? Eu tô aqui atrás do meu retalhinho, fazendo a minha fé. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já enendei. E ele ficou assim. Ficou assim. Que tal? Eu gostei. Deixa eu pegar o outro aqui. Misericórdia, Roberto, é tesoura. Esse daqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. A gente vai fazendo um de cada cor, porque não tem retalho pra fazer, pra fazer no caso. Eu não tenho retalho pra fazer. Aí, eu vou emendando aqui, ó. Se eu for pra emender, eu emendo aqui, porque tá tudo do mesmo tamanho. Aí, eu vou emendando aqui os quadradinhos e vou fazendo. Deixa eu emendar logo isso aqui, pra gente ver como foi. Mas é assim. É porque eu botei aqui um de cada cor. Então, eu vou fazer minhas tiras. E depois, eu armo minha coxa de retalho. Bem fina. Tá botando tudo aqui certinho, que deve estar quando chegar do outro lado, tá tudo certo. Não precisa super ocupar. Quando você chega aqui do outro lado, tá tudo certinho. Vamos ver se ficou certinho mesmo. Vamos ver, Dona Edina. Vamos ver. Aqui, a gente vai botar assim, ó. Tá vendo? É um de cada cor, gente. Aí, a gente vai fazer uma coxa bem bonita. Vamos botando. Porque não tem todo verde. Não tem todo azul, ó. Porque o azul veio esse tanto aqui, ó. Ó. Olha que benção, gente. Olha que benção. Olha que benção. Aqui, o azulzinho que veio, ó. Tá vendo? Veio esses retalhos assim. Então, é esse retalho aqui que eu tenho que procurar um lugarzinho aonde é que está a costura reta. Aqui, eu puxo o fio aqui, ó, gente, ó. Eu puxo o fio, ó. Aí, eu corto aqui, ó. Pra acertar. Aí, boto meu, minha medidinha em cima e corto. Aí, aqui, um retalho desse, eu faço os dois. Deixa aqui. E aí, é isso aqui, meus amores, ó. É isso aqui, meus favos de mel. Meu vídeo já tá com 35 minutos. Quem assistir até o fim, vai ver o final do trabalho, né? Porque é assim. Esse daqui, eu vou fazer meu trilho de mesa. Aqui, você faz um trilho de mesa bem bonitinho, um pano de fogão, o que você quiser. Um trilho de mesa, vai ficar bonito, que eu vou botar uma cabeceira aqui, vou botar outra cá. E vou terminar com aqueles retalhos ali que eu mostrei a vocês aqui, ó, no começo. Não precisa eu fazer isso aqui agora com vocês, porque isso aí é uma coisa, uma opção de quem quiser. Importante é aprender a fazer os retalhinhos, não é isso? 36 minutos, pra quem não sabe, eu sou Dina Ferreira. Se inscreva no meu canal, obrigado pelos inscritos, obrigado pelos meus inscritos, obrigado por cada um de vocês. Que Deus abençoe e guarde, dê um dia na presença divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Jesus está voltando e a gente tem que pregar que Jesus é bom e maravilhoso aqui. Sou alegria.